Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, para a Gabriela Noda, sabe como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora. A T IN. VU. GAMIM, GAMIM, GAMIM. GAMIM! E aí, matinha. É toladinha na parede, só vai por caralho, né? E é torta, é torta, é torta, é torta, é torta! A, T, I, O, T Nossa, que gacha! Olha aqui, Gabi, ó, a tua madriada